Música 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 Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele no meu corpo A recordação vai estar pra sempre onde eu for Dança, sol e mar, lavarei no olhar O amor faz perder encontrar Não vou deixarei ao lembrar de um amor Por um dia, um instante foi, quem um dia Por um dia, um instante foi, quem um dia Não!